Tchau! Música O cinema brasileiro foi marcado por várias fases, como o cinema novo, fazendo surgir o lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Passando pelas pornochanchadas, de baixa qualidade e pelos lucrativos filmes de diversos temas que impulsionaram a indústria cinematográfica. Vivendo agora a sua melhor fase, ganhando várias premiações. E é hoje que você vê aqui um pouco do cinema brasileiro no Cinelândia. O cheiro do ralo é baseado em um romance que imprime humor negro afiado, cínico e traje cômico, trazendo uma forte carga pessoal do cineasta. O personagem do Celto Mello no filme é um cara fracassado, teve várias decepções na vida. Lourenço, dono de uma loja que compra objetos usados, é desapegado a quase tudo e com o tempo começa a pirar. Ele é um cara muito pervertido. Isso começa depois que ele conhece uma garçonete de um bar. Ele tem uma tara por essa garçonete. Aliás, não é nem pela garçonete, é pela bunda da garçonete. E ele quer essa bunda pra ele. E ele quer comprar isso. E o cheiro do ralo que vem do banheiro, do escritório dele, é o significado de tudo que ele não presta. De o quão pervertido ele é. Espectadores desprendidos de julgamentos se divertem com o humor na desgraça alheia. Principal ponto de vista do filme. Não por acaso possui um roteiro simples e procura falar da vida. Contando duas histórias singelas que se entrecruzam. Não por acaso é o longa metragem de estreia de Filipe Barsinski. É um filme que fala muito do tempo. O jogador de sinuca e o engenheiro de trânsito vivem a vida de maneira precisa, controlada e metódica. Eu gosto desse filme porque ele fala das nossas angústias, da nossa incapacidade de conseguir fazer as coisas. E de maneira sensível e sem ser piegas. E nessa trama em que muitos destinos se cruzam, os dois terão que aprender a lidar com a falta de regras da vida. Nina é uma jovem de sensibilidade aguçada e mente fragilizada. Que vive no quarto alugado de uma senhora, dona Eulália. Que sente prazer em explorar sua inquilina. Nina é a personagem principal. É uma pessoa fragilizada, mas muito sensível. E tem vários conflitos internos. E o filme representa isso no filme através das animações e dos desenhos feitos que tem traços fortes, muito preto e branco. E a fotografia do filme também, que é cheia de sombra e poucos feixes de luz. E acho que nisso você consegue ver, o telespectador consegue ver a alma da Nina, que é sombria e cheia de angústia. Em meio a desenhos que fazem toda a parte e vivendo a agitada sede eletrônica de São Paulo, mergulha nos fantasmas de seu subconsciente até acabar envolvida num crime. Cinema Aspirinas e Urubus se passa no sertão nordestino. Ele se passa em 1942, conta a história de um alemão fugido da guerra. Ele vem pro Brasil e pra ele ganhar a vida aqui no Brasil ele começa a vender aspirinas. Onde Johan, um alemão que fugiu da guerra, e Ranu, um brasileiro que quer escapar da seca, viajam pelos povoados exibindo filmes para as pessoas que nem conheciam o cinema. E para vender um remédio milagroso. O filme, ele é lento, tem uma narrativa lenta, parece até um filme indiano, mas o grande mérito dele é falar de amizade e cooperação, o que torna o filme muito bonito. Nesta jornada, eles aprendem a respeitar as diferenças e surge entre eles uma amizade incomum, mas que marcará suas vidas para sempre. O cinema em seus diferentes estilos você curte aqui no Cinelândia.